E aí pessoal, tudo bem com vocês? Cristiano Souza na área. E é o seguinte, aqui eu vou estar entrando agora, se inscreve no meu canal, vídeos toda semana. E é o seguinte, o que aconteceria se não existisse backlinks? Backlink basicamente são sites apontando para o seu site. Então, métricas muito simples para você estar entendendo. Eu vou estar mostrando todas elas aqui e agora. Tem o DA, que é o domínio de autoridade, tem o PA, que é a página de autoridade, aqui nem um livro. DA é a capa e PA é as páginas que tem no livro, ou seja, a capa vale mais que as páginas. Se a capa for bacana, o conteúdo é melhor ainda, né? E assim que funciona. Vou pegar um site da Google.com, esse site aqui, o website, seu checker, o nível de consulta dela é infinito, tá? Não tem aqueles que tem restrições, né? Por exemplo, você consulta cinco vezes e para você poder consultar mais, tem que pagar. Não, isso aqui você pode consultar quantas vezes quiser. Eu só uso ele. Por enquanto, esse foi o que mais me ajudou agora atualmente, porque eu descobri ele na internet. Pesquisas na internet. E no YouTube, né? Tanto site, né? Que aqui é, tô aqui, ó, tanto de backlinks apontando pro site da Google.com. Tem seiscentos e vinte e sete mil. Ó, você vê aqui, foi crescendo e deu uma caída. Esse é um fator de ranqueamento também, pra tá ajudando o seu blog a crescer. E também tem o TF e o CF, né? Que é o fluxo de confiança e o fluxo de... De citação, fluxo de confiança, são sites de confiança com altas métricas apontando pra você, muito bom. E fluxo de citação é a quantidade. Vamos supor, tem um monte de sites apontando pra você, mas que tem uma métrica baixa, que nem essa daqui, ó. Que tem um DA e um PA de vinte. É, o Citation Flow, né? O fluxo de citação, tem bastante. Então, consequentemente, vai aumentar. Aqui, ó, uma coisa mais simples, ó. Majestic SU. Majestic SU. Vê se vai entrar, que eu vou pra entrar. Globo.com. Não pode digitar errado aqui, não. Globo.com. Aqui, ó, pra você entender um pouco mais, ó. Olha como é que funciona. Traduzir, né? Ixi, não deu pra traduzir, não. Mas beleza. Esse aqui é o... A qualidade do link. O volume do link, ó. O próprio nome já diz. É a qualidade dos links apontando. Tipo, uns links bem... Sites de alta autoridade, entendeu? Então, esse daqui vale mais do que esse. E se não existisse backlink, é que nem não existir pessoas falando sobre você, que nem os artistas. Os artistas hoje só são famosos. Porque as pessoas que eles conheceram, falaram sobre ele. Vamos supor, Cristiano Souza é meu nome, né? Se não tiver pessoas falando sobre mim, eu não vou me divulgar. Ninguém vai saber quem sou eu. Backlink são pessoas, como se fossem pessoas falando sobre você. Quanto mais pessoas tem falando sobre você, melhor a sua autoridade. Vai aumentando. E assim, consecutivamente. Sites gigantescos só cresceram assim. Que nem aqui no YouTube também, ó. YouTube tem muitas métricas pra estar avaliando o seu vídeo. Seu vídeo é de autoridade, o tanto de vídeo que você postou, enfim. Tanto de inscritos que tem no seu canal. Eu vou pegar o vídeo aqui de exemplo. Tá vendo aqui, ó. Aqui, ó. É o número de páginas apontando para o seu vídeo. O número de páginas apontando para o seu vídeo. Daí, se você vai aqui, ó. Tá vendo esse código aqui em cima? Tem um código aqui do YouTube. Você aparece aqui o código do vídeo, ó. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Quando você arrasta o mouse bem em cima, aparece esse código aqui, ó. E você vai copiar ele, ó. Copiar o link do vídeo, ó. Você joga aqui. E pega só esse código aqui, ó. Aqui, ó. Só pra vocês entenderem. Só o código depois do número de igual. Aqui, ó. Só esse códigozinho aqui. Que também no Social Blade também mostra, ó. É esse código aqui, ó. Que tem no link do vídeo, ó. Você tá vendo? E também aqui mostra no Social Blade. Daí, você vai aqui, ó. Tá vendo o código? Dá um pesquisar no Google. Ele mostra todos os links apontando para aquele vídeo. Vídeo não. Para aquele canal, né? Para aquele canal. Todos aqui, ó. Tá tudo apontando para aquele canal. Quer ver, ó. Vamos ver se vai abrir aqui, ó. Quando você clica, ó. Importando do Brasil. Abre, 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 abre. Aqui, ó. Tá o vídeo aqui, ó. Embedado, ó. No YouTube, ó. Tem outros vídeos aqui também, ó. Esse canal aqui. Importando do Brasil. E também tem um vídeo também, né? Você pode pegar do vídeo, ó. É o código aqui, ó. Vou colar o link do vídeo inteiro. Para vocês entenderem como é que funciona. Aqui, ó. Tá vendo aqui o YouTube? Depois desse símbolo aqui de igual, ó. Você apaga tudo. Apaga tudo e dá um pesquisar no Google. Ele mostra aqui, ó. Tanto de vídeo apontando, ó. De link apontando, né? E você vai clicar aqui, ó. Renda paralela. Não, aí. Provavelmente tá o vídeo dele aqui, ó. Falando tudo aqui, ó. Que ajuda a ranquear seus vídeos no YouTube. E o que que aconteceria se não existisse? Não tem ninguém pra tá divulgando você, entendeu? Quando eu comecei no blog. Peraí, meu blog pra ter aqui, ó. No blog aqui. É... Quando eu comecei o meu blog, né? Eu achava que era você fazendo textos. E, basicamente, o Google iria ranquear conforme você vai fazendo, né? Continuamente, continuamente. Mas não funciona assim. Não funciona assim. E você tem que ter esses backlink de qualidade pra tá ranqueando. Seu blog, vídeo e canal no YouTube, né? Canal no YouTube. Se não, você não consegue. Basicamente é isso. Se não existisse, se você não conseguiria ranquear, você... No mundo real, você não teria pessoas falando de você, entendeu? Não tem como. Não funcionaria. Não iria pra frente. E é isso, galera. Um forte abraço pra vocês. Cristiano Souza com vocês. Vídeos toda semana. Até mais. E obrigado.